E você vai gostar disso, ok? Bom, primeiro, o que é flashcard? Flashcard são aqueles cartõezinhos que de um lado você tem uma pergunta e no verso você tem a resposta. É basicamente isso. E ele é utilizado muito, os gringos gostam muito de flashcards, ele é utilizado muito para aprender outras línguas. Eu lembro quando eu fiz o intercâmbio lá nos Estados Unidos, eles me davam umas aulas, porque eu acho que o meu inglês não era tão bom, e eles utilizavam muito para vocabulário esse flashcard. Cara, era muito, muito bom. Bom, explicando o que é, vamos ver alguns aspectos importantes, porque muitas pessoas utilizam os flashcards de uma maneira errada, elas utilizam de uma maneira não muito inteligente, não muito adequada, sem tirar um proveito total da ferramenta, ok? Vamos lá então. Vamos começar por alguns erros. O primeiro erro é que as pessoas pensam no flashcard apenas como uma ferramenta de memorização, e não é. Ele não é uma ferramenta de memorização, porque se fosse só isso, para o concurso você utilizar muito pouco. Porque essas ferramentas são frágeis. Você tem que utilizar o flashcard para uma ferramenta de memorização, fixação e aprofundamento do conteúdo. Porque quando você colocar a pergunta, quando você fizer a pergunta no flashcard, você já vai ter que pensar numa maneira inteligente de colocar aquela pergunta ali, para que não seja só o toma lá da cá, sabe? O que é isso é isso, sabe? Pega ali, ah, quais são isso? A resposta é essa. Se você fizer o seu flashcard apenas nessa automatização, sem muito pensamento, sem muito exercício mental, você está desperdiçando uma ferramenta excelente. Porque se você fizer só esse, ah, isso eu sei, isso eu não sei, você vai esquecer rapidamente aquele conteúdo. Então você tem que utilizar ele para quê? Para fixar o conteúdo, para aprofundar o conteúdo. Então não é só perguntas fáceis. Coloquem perguntas, não diria complexas, mas perguntas um pouco mais inteligentes, ok? Bom, outro erro comum é quando outras ferramentas são mais efetivas. A gente tem muitas ferramentas para você aprender, para você revisar, para você aprofundar o conhecimento. Entre elas, nós temos os mapas mentais, nós temos os resumos, as revisões de diversas formas, às vezes com ficha a ponto. Nós temos o método da história, nós temos o método do palácio mental. Tem vários métodos para você conseguir aprofundar o conteúdo. E nem sempre o flashcard é o ideal. Daí você deve estar perguntando, tá, mas então para quê? Quando que eu utilizo o flashcard? Eu recomendo que você utilize o flashcard apenas para situações que você tem dificuldade de memorizar, que você até entende um pouco, mas tem dificuldade de memorizar e você erra recorrentemente. Ou seja, você está estudando aquilo, erra de novo. Está estudando aquilo, erra de novo. Ou coisas que você já vê que você tem uma certa dificuldade de estudar aquilo. Então, eu diria que é isso. Você tem que utilizar... Mas a gente vai... Vamos conversando. Mas basicamente é isso. Você vai ter que escolher uma ferramenta para cada situação. Eu acho... Bom, se depois eu repito de novo. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você tem algumas situações que você tem um mapa mental... O que é o mapa mental? É aqueles desenhinhos que no meio você tem um assunto e vai fazendo as ramificações do assunto. Quando você tem assuntos muito complexos, que um assunto é dentro do outro. Tipo, sei lá, um direito, que tem os princípios. Ou uma lei, que tem um monte de coisinha dentro dela. Eu entendo que o mapa mental é bem mais interessante que o flashcard porque você vai ter uma visão genérica do todo. O que o flashcard dificilmente vai te dar. Então, situações como essas, o flashcard não é bom. Outro erro comum é as pessoas fazerem perguntas muito complexas. O que são perguntas complexas? São perguntas que você quer, em uma folhinha, resumir toda a matéria, toda a disciplina. Você quer, sei lá, dar e não dar. Por quê? Porque o flashcard é simplesmente para você relembrar e fixar o conteúdo. Na hora que você elabora a pergunta, você já está fixando e depois você vai relembrando e repensando ele. Mas a gente já, já fala sobre isso.